Massa crocante de tempura. Aprenda a fazer tempura de vegetais crocantes em qualquer noite da semana. Vá a um restaurante japonês e você certamente irá saborear camarões e vegetais fritos em massa de tempura. Não há nada melhor do que morder a textura crocante de vegetais tenros. Desbrave o mundo da culinária conosco! Inscreva-se no Receitas Oliveira para receber receitas incríveis, dicas amigáveis para leigos e profissionais e um canal apaixonado por comida. Ative o sininho e vamos cozinhar juntos! Esta receita fácil de fazer massa de tempura em breve fará com que você frite vegetais frescos, camarões e muito mais. Tempo total, 20 minutos. 12 porções. Cozinha japonesas. Ingredientes. Misture umas xícaras e 2 terços de farinha de trigo. 1 xícaras e meia de amido de milho. 2 xícaras de clube soda em uma tigela. Instruções. Para fazer a massa, misture todos os ingredientes em uma tigela. Para usar a massa, aqueça o óleo vegetal a 350 graus em uma fritadeira ou panela de fundo grosso. Mergulhe vegetais, frutos do mar ou qualquer outra coisa que desejar na massa e frite até dourar. Escorra a tempura sobre uma gradinha. Curtam, comente e se inscreva. Até a próxima! Um coloque cada fatia, com o açúcar voltado para cima, em uma assadeira. Asse por aproximadamente 15 minutos. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Até a próxima!